Nós do canal MindBuilding começamos do zero e hoje já faturamos mais de mil dólares somente com AdSense. Por isso, se você também quer ter uma fonte ativa de renda por meio do YouTube, siga os cursos 1 e 2 e tenha acesso à fórmula do sucesso MindBuilding. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de falar sobre fisiculturismo natural e que é uma coisa que as pessoas deveriam seguir muito, é sobre a frequência de treino, Caio. Normalmente, a progressão de tornar um cara de intermediário para avançado acaba fazendo com que ele divida mais vezes o treinamento. Ele parte de ABC, vai para BCD, ABCDE, BCDEF e começa a dividir bastante o treino para treinar o músculo por dia. Mas existe uma observação muito grande, você vivenciou isso, de que um natural precisa de estímulos mais frequentes no músculo dele para ter hipertrofia e manter densidade, correto? Correto. Várias meta-análises já mostraram que eles fazem estudos, na grande maioria, com atletas naturais, etc. E mostra que quando você tem uma frequência de pelo menos duas ou mais, pelo menos duas vezes treinar aquele mesmo músculo na semana, você acaba tendo uma resposta hipertrofia melhor. Porque quando você treina, você está estimulando a síntese proteica. E como você não tem esses hormônios no seu corpo, como a testosterona em altas quantidades, você não tem a mesma síntese proteica que o hormonizado. Então você tem que estimular ela mais vezes para ter mais resultados. E é uma coisa interessante porque a maior capacidade dos hormônios é exatamente essa. Então, na falta de um hormônio desse, melhor destruir um pouco menos para a gente poder recuperar na quantidade correta. Certo? Com certeza.